Hoje houve guerra e houve dois mortos, por isso que eu pergunto. Hoje? Hoje é outro dia. Vou me dar uma notícia em primeira mão. Eu não posso autorizar uma polícia a entrar, se ela não se sentir segura para entrar. Então, o batalhão de choque, o BOMP, o GOI, que são as forças, unidades de forças especiais, neste momento estão se preparando para entrar. Daqui a pouco é o que a suíça. Então é vai que eu... Você vai assistir aí, já que você está ao vivo aí, se eu vou tudo. Daqui a pouco vamos entrar em Alcaçuz para devolver e fazer um paredão humano até que tenhamos a construção de um aparelho físico, para poder fazer uma obra de engenharia emergencial, para separar o PCC do sindicato do RN. E vamos continuar esse deslocamento, separar os presídios, que é PCC, que é sindicato do RN. Por que, governador... Por que, governador, perdão de interrompê-lo, obrigada pela informação em primeira mão, porque a gente sabe que é importante que haja alguma ação policial e vamos torcer para que tudo se dê da melhor maneira possível. A gente sabe que o presídio de Alcaçuz, desde 2015, não tem nem cadeados na cena. É um presídio absolutamente largado, destruído, vandalizado. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Pode explicar por que, está bem? Sim, sim, mas só deixa eu terminar a pergunta para o senhor. Então, com essa ação agora da polícia, o senhor vai realmente tirar totalmente uma das facções daí? Qual é o plano? Nós sabemos que agora tem duas facções principais, digamos assim, rivais em número equilibrado. Qual é o plano a curto prazo? Vai separar como? O que vai ser feito, governador? A curto prazo agora é evitar uma nova vidro, uma nova matança entre eles. Por isso que vamos entrar daqui a pouquinho. Estou aqui no dia que ele acompanhando. A operação vai começar já, já, lá em Alcaçuz. No segundo momento, nós vamos distribuir presos do PCC e do Cicado da NM para presídios separadamente. E depois vamos pensar na recuperação da construção de Alcaçuz. E hoje eu pedi para o presidente Temer e ele me pediu, e eu pedi ao presidente Temer que mandasse para cá, para as ruas, não mais para o presidente, mas sim para as ruas de Natal e do interior, as forças militares, Iséria, Aeronáutica, Marinha, para proteger a população. Porque essa retaliação do sindicato do RN é porque eles querem se ligar no PCC e o governo está evitando a nova matança. Então o sindicato desafiou o governo, como o PCC também desafiou, até com a integridade do governador, se eu retirasse o presidente Temer e o presidente Alcaçuz. Alcaçuz está destruído, sabe por quê? Porque os governos que não passam, eles queriam imparizar o governo indicando o que ele foi no presídio. Eu não aceitei algum início de rebelião, mas eu não aceitei o PCC. No segundo momento, eu instalei o bloqueador do celular para acabar com essa onda de nível de PCC ou de baixa a qualquer um que seja e ficar comandando o crime do lado de fora. Então, instalei o bloqueador do celular e muitos estados não tiveram nem coragem de fazer isso. Eu fiz. Ô governador, me permite mais uma pergunta, porque o tempo urge, eu fico com medo de notar tempo de tantas perguntas que a gente tem. Governador, muito obrigada pela colaboração e pelos seus esclarecimentos. Governador, ontem houve, com a admissão do próprio governo do Estado, uma negociação com criminosos. Eu estou aqui do lado do Paulo Esporani, especialista em segurança pública, ex-capitão do BOF, que nos disse que essa não é uma boa ideia. Já foi feito, por exemplo, uma facção de São Paulo, no primeiro momento, pareceu interessante, mas aí um crime organizado vai mostrando sua força, seu poder, e vai tendo mais poder de barganha com o tempo que passa. Governador, era a única solução mesmo? É porque negociar com o criminoso nos parece, assim, uma solução muito frágil. Muito boa a sua pergunta. Até para deixar a verdade colocada de forma clara ao povo brasileiro e ao povo do Estado. Não houve negociação. Até porque ontem eu estava aí em Brasília. A imprensa estava aí me transmitindo ontem em Brasília. Cheguei aqui ontem, final da tarde. Não autorizei. Tanto é que o PCC me ameaçou, disse que ia tocar fogo em Natal. E a imprensa me ouviu, me perguntou e eu disse. O PCC disse a mim que se eu reiterasse os seus vírus, iria tocar fogo em Natal. A mesma coisa dos sindicatos. Ou seja, se tivesse sido negociação, Natal estava sendo sediada. Vamos estar sendo sediada. Então, eu não autorizei. Hora de uma negociação, não negocio, não vou recuar e desautorizo. E vou permitir, se alguém quiser negociação, contrariando a hora do governador. Eu não aceito negociar. Mas, governador, por que então quando o choque entrou dentro desse presídio, que parecia uma ação mesmo orquestrada, em dado momento chegou o caminhão do choque, todos os presos se recolheram para as suas cenas. E mais, a rota de choque não tirou armas de lá de dentro. Hoje nós vimos de novo as lanças, facões, a notícia de que havia uma arma de fogo na mão de um dos detentos. Ou seja, que tipo de ação é essa em que não se completa, por exemplo, a retirada das armas, né? Estratégicamente falando. Diga. É porque o presidente tem mais de mil preços. A polícia entrou, recolheu o que foi, recolheu, entendeu? Recolheu armas, já entrou lá três vezes, recolheu armas e agora eles destruíram o presídio. Teremos que terá que ser feita toda uma nova reconstrução. Mas as armas foram recolhidas. Se ainda a gente deu alguma arma, estava escondida, estava enterrada, ainda é tempo de entrar aquele detector de metal que fosse fazer uma alva, destruir todo o município, todo o presídio. Mas a ordem foi dada. Entramos lá e tivemos uma ampla pistoria. Essa guerra está sendo agora, que vamos acabar já já, com a intervenção policial, é de armas de pedaço de ferro, pedaço de gano, taxa do que foi destruído. Mas não foi negligência. Não houve negociação. Nem vai haver negociação, porque o governador não autoriza a negociação com quem quer que seja, nem com o PCC, nem com o sindicato, o crime, tanto é que eu sou outro governador do Brasil que instalei, que pode instalar bloqueador de celular contra a vontade e contra a ameaça dele. Eu tive uma rebelião aqui no ano passado, que maram mais 50 ônibus, porque eu instalei bloqueador de celular no presídio do PEC, que é um presídio semelhante ao Cacuíce. Então,